E aí pessoal, beleza? Tenho aqui então neste vídeo uma coleção, uma coleção importada, uma coleção que eu comprei usada, mas ela é importada, não existe aqui no Brasil, dos filmes do Jason, do Sexta-feira 13, essa coleção aqui tem os oito primeiros filmes, ela é usada, aqui pessoal, eu acabei colando aqui uma fita, para ver se mantém um pouco mais a qualidade, que ela já estava um pouquinho danificada, não sei se vocês vão conseguir ver, então é uma edição usada, um pouquinho judiada, mas foi uma que eu encontrei que vale a pena, pelo preço e pelos filmes. Então aqui tem os oito primeiros filmes, e o terceiro filme, a parte 3, ele tem versões em 3D, versões em 2D, e contém aqui dois óculos. Todos os filmes, com exceção do primeiro, contém legendas em português, o primeiro não contém legendas em português, e nem áudios em português, não contém nada em português, ele é totalmente em inglês, e ele ainda é travado na região 1, ou seja, eu não consegui rodar ele no meu aparelho, eu tive que colocar ele no computador, e no player do computador, ainda setar a região do player para a região 1, aí eu consegui ver o disco, só no computador. Eu não entendo porque eles fazem isso, se todos eles seguem o mesmo padrão, não entendo porque que uns tem legenda, outros não, porque que um é na região tal, e os outros é nas outras regiões, não dá para entender, mas está aqui. Estou ali no formato digibook, olha só, ele é como se fosse um livrinho, eu achei muito legal, muito bacana. Olha só. Aqui então, você vai abrindo ele, não, você vai folheando, como se fosse um livro, e aqui, entre as páginas aqui, ficam os discos, guardadinhos aqui, como se fosse um bolso. Então está aqui, o primeiro filme, que é de 1980, então aqui fala que vem de extras, nesse disco, alguns fatos, todos os discos tem esse padrão, e são cinzas, da Paramonte, todo mundo já conhece, então é cinza com o título. Então aqui é o primeiro filme, aqui fica o segundo filme, tem um mini pôster, aqui o que tem de material especial, os bônus, a sinopse, aqui o body count, acho que é o tanto de pessoas que o Jason matou. Eu ainda não assisti, tá pessoal, os filmes. Então esse segundo aqui é de 1981, aqui embaixo também tem algumas cenas do filme, aqui a parte 3, então essa aqui inclui uma versão em 3D, aqui também tem um mini pôster, algumas informações, essa parte 3 é de 1982, essa versão 3D eu fiquei muito curioso pessoal, porque eu nunca tinha visto um filme em 3D, em DVD, então como será que seria em DVD? Eu já vi em Blu-ray, é bem legal, bem diferente, agora em DVD eu nunca tinha visto. Então a primeira coisa que eu testei foi isso aqui, o dia que chegou eu já catei e coloquei ele no DVD, para ver como é que é, e realmente pessoal, eu não vi muita diferença, não achei muita graça não, é aquela imagem, você dá para ver a parte vermelha, a parte azul, então vem esses óculos aqui, para você assistir o filme, os óculos de papelão, vem um par de óculos, vem dois óculos desses, eu coloquei os óculos e não consegui ver diferença nenhuma, ficou tudo igual, até piorou a imagem, então não é um 3D legal pessoal, não é não, é melhor assistir na versão normal em 2D. Aqui está a parte 4, The Final Chapter, essa parte 4 aqui é de 1984, no mesmo padrãozinho, um mini poster, aqui alguns fatos, um material especial, aqui algumas cenas do filme, olha só, eu achei muito bacana esse box, muito legal pessoal, está aqui a parte 5, um novo início, um novo começo em português, de 1985, a parte 6, Jason Vive, de 1986, aqui a parte 7, A Matança Continua, de 1988, a parte 8, então, Jason Ataca Nova York, em inglês é Jason Takes Manhattan, então aqui estão os 8 primeiros filmes, então ainda falta, Jason Vai Para o Inferno, A Última Sexta-feira 13, de 1993, falta um Jason X, de 2001, tem a participação dele no Fred vs Jason, esse filme eu tenho, já mostrei aqui no canal também, juntamente com os filmes do Fred, e falta o remake, da Sexta-feira 13, o remake de 2009, então ainda falta esses aí, para completar a coleção, mas aqui pessoal, gostei muito da coleção, é muito bacana, apesar da luva ali, que está um pouco danificada, estragada, aqui o Digibook está novinho, bem legal, muito bacana, consegui encontrar no Mercado Livre, foi o único lugar que eu encontrei, paguei R$180, essa aqui é uma versão de 2011, depois eu acabei encontrando essa versão aqui, um pouco mais novo, só que usado também, o cara pedia R$500, então não compensava, acabei comprando essa daqui mesmo, os menus do filme pessoal, os menus do filme, é tudo o mesmo padrão também, como se fosse lá um pôster do lado, e as informações ali, eu iniciar, tudo o menu em inglês, você pode estar selecionando aí, a legenda em português, então está aqui um box, que eu achei muito legal, muito bacana, faltava ainda na minha coleção, um box do Jason, da Sexta-feira 13, do Fred Kruger, eu já tenho, tenho toda a coleção, dos filmes A Hora do Pesadelo, quem quiser conferir, dá uma olhada aí no canal, que já está lá, e aqui então, do Sexta-feira 13, um box muito bacana, muito legal, um box diferente, importado, e é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, qualquer coisa, deixem aí nos comentários, e até o próximo. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON